Fala galerinha, beleza? CZ na área Então rapaziada, você que gostaria de uma conta O Bada ao Trick Modern Super de confiança, parceiro do canal Link de Facebook na descrição E acompanha o banner ao vídeo É nóis Fala galerinha, beleza? Aqui é o CZ Gamers, beleza? Rapaziada Traz aqui uma conta Demonstrando pra vocês, certo? Alguns veículos Que quem é fã já vai saber de onde que são esses veículos Certo? São baseados aonde, né? No Velocity Feroz Então rapaziada, é o seguinte Tô com essa conta, essa conta era minha Eu jogava no PS3 rapaziada E ela não vou utilizar mais Certo? Então estarei sorteando ela no canal Galera, é isso mesmo Estarei sorteando ela aí pros meus inscritos Certo? Vou falar um pouco dessa Que tem mais novidade ainda galera Fica aí Se liga Eu vou sortear essa conta Certo? Com aquela quantia de dinheiro ali Com esses veículos Certo? Eu jogava lá no PS3 Eu ia comprar algumas coisas aqui do PS4 Certo? Vamos ali, vamos ali, vamos ali Vamos ali que eu vou mostrar uma parada pra vocês O que vai conter nessa conta Certo? Deixa eu já mostrar aqui Habilidade Certo? Opa, passei Aqui ó Abridation Certo? Tudo lotations Vamos ali nas outras coisas Eu só comprei só essa mansão Certo rapaziada? Ao ir continuar com a conta Eu acabei Pensando melhor Sortear ela aí pros meus inscritos Aí vocês meus queridos Certo? Eu não sei se vai dar pra jogar lá no PS3 Eu não tenho esse conhecimento Sei lá Então ela vai ser sorteada de qualquer forma galera Alguém vai ficar com ela Certo? Seja no PS4 O cara se juntou ali pro PS4, PS3 Sei lá Eu não sei o que ele vai fazer Mas ele vai ser sorteado Certo? E... Tem 4 AP Certo? Nessa conta Acho que tem uma conta que tem uma porrada de carro galera Essa conta eu acabei upando ela e deixei ela de lado, certo? Eu jogava mais Battlefield com ela Deixa eu botar aqui pra vocês Parada Aqui ó Tem uma porra de bugateira no bagulho Tem um carro de bananão ali ó Certo? Eu vou dando... Vou tá dando uma cortada no vídeo Certo rapaziada? Pra eu chegar na outra garagem Eu já mostro pra vocês Pra não ficar aquela... Um vídeo muito extenso Vou querer ter mais uma conta aí pra mostrar pra vocês E falar como que vai ser o sorteio Certo? Então... Acompanha o vídeo aí mano Já eu volto É nóis E aí galera Voltamos aqui ó Tamo aqui na outra garagem aqui Certo? Já vamos aqui mostrar pra vocês Acho que o bagulho é sério Aqui ó Tem alguns caritos Tem o T20 aqui Tem alguns carrinhos jogados Tem uns baiatuning também Certo? Que eu tava zoando ali E beleza Tem esses carros aqui É tudo carro pra vender galera Vocês vendem aí Viram no dinheiro Vamos lá Vou pegar aqui outro carrinho E de novo Vou dar aquela cortadinha marota no vídeo Certo? Pra adiantar pra vocês É nóis Se liga no vídeo Voltamos aqui galera Na última garagem Certo? Será que é uma última garagem Vou mostrar pra vocês? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Marutão Eu acho que os veículos das redes Estão liberados Eu não vou dar uma olhada aqui Eu vou mostrar pra vocês Rapazada Mas acho que tá liberado sim Aqui ó Tá tudo 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 pra vocês venderem aí Fazerem uma grana aí Certo? E continuar rico no bagulho Beleza? Não estão upados Certo? Só comprei Deixa aí Beleza Agora vamos ver aqui Caraca Caraca Vamos ver aqui ó Acho que já estão liberadas as redes Vamos dar uma confirmada Aqui Vamos lá Vamos lá Estão Estão liberadas as redes Aqui ó Tem uns carros aqui já É só vocês comprarem E ostentar Fermê Sobe Está tudo aí Beleza Beleza Eu acho que tem até o tanque Vamos ligar aqui no Telefone No Telesax Que é o nome Mero Zerder Meriwether 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 Já já no finalzinho do vídeo Eu mostro pra vocês O que tem que ser feito Para participar Beleza? É nóis E aí gurizada Suave bright Mano Então Aqui é a segunda conta Certo? Vamos aqui na garagem Aqui ó Acho que só vem com essa roupa Aqui mesmo Certo? Essa é invisível Deixa eu dar uma olhada aqui Depois de falar Caralho A gente está fazendo merda Trajes É Essa daqui é aquela Beleza galera E na outra Eu acho que tem também Acho que é as mesmas roupas Não sei Certo? Essa galera Só tem três AP Certo? Não tem carro Nas outros AP Só nesse Certo? As duas contas Vai ser sorteada Vou mostrar aqui pra vocês Só tem esses carros aqui Beleza Nesta conta Só tem esses veículos O resto fica tudo Por conta de vocês Que estão Essa aqui tem mais dinheiro Do que a outra Certo? Aqui tem aquela quantia De monstro Angle Certo? O level é um pouco menor Mas Isso não quer dizer Nada Certo? O estado mental aqui Já está um pouco Meio que demente Certo? Então galera Agora vamos lá Falar pra vocês Sobre os Steps Galera O que vocês vão ter que Precisa fazer Pra poder estar participando Pra ganhar essa conta Aqui certo? São mais ou menos Acho que quatro coisas Achou? Vamos falando que é mais fácil Você vai ter que se inscrever Em dois canais Galera Mas porra O sorteio vai ser No canal do Champs Games Por que dois canais? Porque essa ponta aqui Galera Veio do Canal Electro Space Tá ligado? Um parceiro meu Lá do canal Do Electro Space Ele posta músicas Sem direito autoral Tá remixadas lá No canal dele Certo? E ele tá comemorando 100 inscritos Que ele chegou a A 100 inscritos Ele tá Querendo Queria fazer um sorteio Certo? Aí ele falou Mano Vou fazer uma conta Sorteia pra mim Demorou Então tá aqui A conta Certo? Essa é a conta Que ele fez No PS3 Com modo de menu Travado O PS3 travado Certo? Com modo de menu Que tem no meu canal Aí Certo? Ele fez lá Tudo bonitinho O tutorial lá E Deu uma opada Aí na conta Certo? E galera Falando logo Não tenho mais Meu PS3 Eu não tenho galera Quem acompanhou o canal Tá ligado Aí que aconteceu Certo? E galera Tá aqui Essa contupada Certo? Que ele opou Vamos botar os steps São Curtir o canal dele Certo? Se inscrever no canal dele Se inscrever no meu canal Os links vão estar Tudo na descrição Galera Esse é o primeiro step O segundo step É você compartilhar O O post Da promoção E marcar até 3 amigos 3 amigos Que jogam em GTA Galera Não adianta marcar Tio, tio Vó Se ele jogar GTA Beleza Se ele não jogar Não há por que você Marcar Certo? A pessoa dessa Sendo que ela não vai jogar Certo? Só pra você estar participando Não Passa Pessoas que joguem Certo? Beleza? É Aí você fez isso No terceiro No quarto É Terceiro step Você vai Curtir a fanpage E É Curtir a fanpage E Clicar Quero participar Lá no sortame Por que sim Curtir a fanpage Porque galera Se você não curtir a fanpage Não tem como você participar Do sorteio Certo? O sorteio está sendo Feito pela Página Chumps Gamer Certo? Então você tem que curtir a página E clicar lá no No sortame E participar Beleza? E o quarto É boa sorte pra todos vocês Certo? São três steps simples Vou estar repassando eles agora pra vocês Certo? Pra encerrar o vídeo O primeiro step Se inscrever nos dois canais No Chumps Gamer E do Eletro Space Beleza? Fez isso Primeiro step Segundo step Compartilhar o post Marcar três amigos que jogam em GTA Beleza? E o terceiro step Bem simples Você curte a fanpage Clicar em Quero participar Acabou Beleza? Só isso Os links vão estar tudo na descrição Em ordem Do jeito O que é pra você estar fazendo Certo? Se você curtiu aí Esse sorteio maroto Deixa seu like Seu favorito Se inscreve nos canais Certo moleque? Compartilha com os amigos o vídeo aí Se em caso ele quiser Ver aí Que o bagulho não é caô Eu já fiz Dois sorteios Já No meu canal Certo? Eu vou estar comemorando Meus três mil inscritos Certo? Com esse sorteio E com Quatro mil inscritos aí Eu tô Quatro Ou quatro Que eu tô com uma ideia Muito marota aí Que você tá sorteando Outras coisas Beleza galera É isso aí mesmo Boa sorte a todos Que queira participar Beleza? Um forte abraço Valeu Fui Fui Fui